Como você pode ver, é impossível subir uma parede usando um desentupidor de privada. Ele até desistiu, mano, olha lá. Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste. Mas a gente tá no Minecraft. E aqui eu vou fazer todos os mitos da vida real funcionarem. Primeiro eu crio o modelo do desentupidor e colocar ele no jogo. E pronto, ficou maneirão, velho. Aí, pobre, desbrigado, meu brother, eu tava precisando. A burba aqui tá ruim, bicho. É... Tá boitão, né? Agora, tudo que eu preciso é fazer os desentupidores me darem a habilidade de escalar isso aqui. O maior prédio do Minecraft. E depois de animar todos os movimentos, eu finalmente tô pronto. E vamos lá. Olha isso. Eu realmente tô conseguindo subir, eu não acredito. E eu já tô quase chegando lá no final, eu tô vendo ele. Só que, meu Deus, não, eu caí. Segura. Ufa, essa foi por pouco. Vai, vai, eu vou conseguir, eu acredito. Isso, eu tô chegando no final. E perfeito, eu consegui. É. Pera, o que você tá fazendo aqui, Chique? Ai, ai, esse mito aí foi fácil, Problens. Eu quero ver você fazendo esses três youtubers aqui que eu selecionei. Como assim, Chique? Se liga aqui, ó. Esse primeiro aqui é um vídeo do Natan por aí. E onde ele desmascara 50 mitos em 24 horas. E o mito que você vai tentar recriar, Problens, é esse daqui do tornado. Tá, segundo o Natan, se a pessoa andar em círculo muito rápido, ela forma um tornado. E é, a senhora tá girando aqui, tá girando aqui, mas é... É, ela cansou e não funcionou, não. Um tornado chique, isso eu consigo criar tranquilo. Primeiro eu vou fazer o meu personagem girar. E olha, a animação ficou interessante, hein? E como vocês podem ver, isso já tá funcionando no Minecraft. Só que eu tô girando um pouco lento, né? Ah, ainda não. Aumentar mais um pouco. Mais um pouquinho. E acho que tá perfeito. E olha isso, meu Deus do céu. Mas eu acho que tá muito rápido mesmo. Ah, 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 ah. Vem cá, fidget spinner, vem cá. Fidget spinner o quê, Brukutu? Sou eu, o Problens. Ah, achei que eu tinha encomendado um novo ventilador. Mas pelo jeito nem isso, né? Tchau. É, cara esquisito. Eu realmente tô girando muito rápido. Mas eu ainda preciso fazer o furacão. E depois de criar ele, já vem aqui no deserto pra fazer o teste. E vamos começar a girar. A gente deixa um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Chega no limite final e deve começar o furacão. E foi, funcionou. Eu queria realmente um furacão. Que doideira. Só que ele é muito forte. Tá explodindo tudo. É, acho que esse tornado era forte demais. Ah! Chique. Esse tornado era forte mesmo, hein, ô, o Problens. Você viu? Eu consegui. Eu consegui o nível do Natan. Mas não fica animadinho, não. O Natan foi fácil. Eu quero ver você pegar o nível médio do Geleia e o Mr. Beast, que é o nível impossível. Eu consigo recriar qualquer coisa. Nesse vídeo, o Geleia usa uma escavadeira pra tentar cavar na vida real. Pra ver se ele consegue encontrar uma caverna, tipo no Minecraft. Só que no vídeo, é... Não achei nenhuma caverna. Acho que teria que cavar muito mais pra encontrar alguma coisa. Pois é, ele não conseguiu encontrar. Mas a sua escavadeira vai ter que chegar, Problens. Boa sorte. Mas pra sua tristeza, Chico, o nível médio nem tá tão difícil assim. Que isso? Mas você já fez a escavadeira, mano? Que doideira. Sim. Deu um trabalhinho, mas foi só uma questão de eu construir o modelo da escavadeira. As rodas e o corpo dela. Tá bom, isso aí foi bom, eu admito. Porém, a sua escavadeira vai ter que cavar de verdade. E mais. E mais o quê? Eu vou fazer ela cavar, o que que tem? O Geleia verdadeiro vai ter que aprovar. O quê? O Geleia tá aqui mesmo. Isso aí, eu vou comparar com a do meu vídeo, hein. Eu quero ver se vai passar no desafio ou não. Bom. Primeiro, então, eu fiz a animação da escavadeira cavando. E agora, pra testar, é só eu entrar na escavadeira. E agora, eu vou andar com ela e vou ativar pra fazer a animação. Olha, realmente tá funcionando. Cês tão vendo isso aí, gente? Tá, essa animação realmente ficou muito boa. Mas, vamos ser sinceros, né, Problems? O que foi, Geleia? Mas a escavadeira não achou nenhuma caverna. Não cavou nenhum bloco. Você realmente tem razão, Geleia. Mas é só eu apertar um botãozinho aqui na escavadeira. Então, olha isso, Geleia. Agora ela cavou um buraco de verdade. Caramba, realmente, Problems. Mas, você precisa mais que isso. Tu precisa achar uma caverna. Mas, quem disse que ela vai parar? É só eu cavar mais uma vez. E olha só. Como você pode ver, a gente realmente encontrou uma caverna aqui. Chique, eu tenho que admitir. Problems realmente cumpriu o que ele ia dizer. Mas o Geleia foi nível médio, né, Problems? Eu quero ver agora você fazer o desafio do Mr. Besta, que é impossível. Mr. Besta é você, ô, Bestão. Ele é o Mr. Beast. Esse do Mr. Beast é realmente muito louco. Ele pegou um carro vermelho e vai fazer ele passar por essa quantidade imensa de ônibus. Ele simplesmente vem correndo com o carro, salta na rampa e o carro detona no ônibus. É, é uma porcaria, né? Você viu que o desafio não deu certo. É, mas a pergunta é, como é que eu vou construir tudo isso? Uma rampa, um carro e os ônibus no Minecraft. E eu já adianto que o mapa tá pronto. Como você pode ver, Chique, já tem a rampa pronta. É, Zé Galo? Não deu bom não, rapaz. Isso aí não é pra escavadeira, não. Você roubou a minha. A gente tem que usar o carro aí. Sai fora. E os 10 ônibus que eu vou ter que pular. Igualzinho do vídeo do Mr. Beast. Certo, mas eu não tô vendo nenhum carro aqui, Problems. Você tem certeza, Chique? O que é isso aqui, hein? É um cavalo. É, você tem um ponto. Mas eu vou transformar esse cavalo no meu carro. E pra isso, Chique, é só bater uma palma. E pronto. O carro tá aqui. É, eu sempre quis saber como que você faz essas coisas, hein? E tem mais, Chique. Que esse carro já consegue atravessar todo esse mar de ônibus. E vai ser você que vai entrar no carro. Meu Deus do céu, como eu vim parar aqui, me tirando aqui? É, Chique, eu tenho uma má notícia. Eu programei o carro pra andar em 3, 2, 1. Tchau! Socorro! Olha isso, realmente funcionou. Mas será que vai até o final? Vai funcionar, vai funcionar. Funcionou! É, Chique, você tá bem, rapaz? Ah, ah, não. Nunca mais me coloca numa experiência dessa, Problems. Tchau! É, acho que ele sair vazado quer dizer que eu concluí o desafio, né? Mas peraí. Por que que tem o Cadu Luigi aqui na minha frente? Então, Problems. Você já fez o mito dos youtubers na vida real, né? Fazer dos jogos. Tá, mas por que que tem uma roleta do seu lado? Essa roleta tá com 12 jogos diferentes. Você vai ter que sortear algum e vai ter que recriar ele no Minecraft. Tá, tudo bem então. Deixa eu rodar. Então, girando a roleta. E qual que vai cair? Qual que vai cair? E caiu no... Estambul Guys. Eu já tô no Estambul Guys. Isso, Problems. Agora clica em jogar. Perfeito, tá achando o mapa. E o mapa que cair pra você, você vai ter que recriar ele aqui dentro do jogo. Ah, deixa eu ver o mapa que vai cair. É o Jungle Road. Esse é o mapa que eu vou ter que reconstruir. Então, eu vou passar por ele inteiro pra eu poder ver como é que é. Primeiro começa com essa ponte aqui, perfeito. Depois tem esse mar de lama aqui que parece com essas pedras que ficam subindo e descendo. E depois vem a parte mais difícil de reconstruir. Esse trampo gigantesco que fica rodando pelo mar. Tem esses buracos que você não pode cair, ó. E o mar do lado, que se você pular, ele também te mata. E eu não sei porque eu me joguei lá, né? Acabei me matando à toa. Depois dele, tem mais essas pontes aqui que você tem que tomar cuidado pra não correr no buraco. Uma área de lama final. Essas três portas que sobem e descem. E a finalização, eu vou ser o primeiro. Quase, cara. Então, curte aí essa timelapse de oito segundos de eu construindo todo o mapa. E esse aqui é o resultado do mapa. Olha isso, mano. Ele ficou muito maneiro. Mas, Problems, você não percebeu que tem algo de errado, não? Por quê, Cadu? É, se eu não me engano, esses troncos giram, né? Eles estão parados aqui. Não estão girando, não. Mas isso não é problema, Cadu. Tudo que a gente precisar fazer é ir na parte de dentro do tronco e colocar os seguintes itens aqui, Cadu. Um pistão, esse item clutch e um motor. É, é. Pelo visto, o tronco inteiro tá girando. Nossa, o tronco inteiro aqui, ó. Só, só... É. Tá, Cadu, só tá girando bloco. Mas se eu colar esses blocos, agora todos os troncos estão girando. E eu fiz isso também com as pedras aqui da lama, olha só. Olha que maneiro. Caraca, tá igualzinho, mano. E também com essas três portas. Tá, o mapa tá funcionando. Mas pra você passar no desafio, você vai ter que ganhar de todo mundo. Todo mundo o quê? Pode vir, gente. Jesus, seu marido. Eu vou competir contra todos esses. 3, 2, 1. Todo mundo. Tá valendo, meu Deus do céu. Eu tenho que correr. Tem uma galera lá no fundo. Tem até o Chique participando. Chique? Eu tô participando mesmo. Eu vou ganhar isso aqui. Quero nem saber. Bom, já tô conseguindo passar do primeiro tronco. Meu Deus do céu, isso é difícil. O Mel tá tentando me passar. Você não vai deixar não, Mel. Não. Eu fiquei preso na parede. Eu tenho que recuperar a porcaria. Não, o Mel tá na minha frente. O Mel tá na minha frente. Eu não vou deixar de vencer. Lá, 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 lá. Você não me pega. Não, você não vai ganhar, não. Eu vou te passar, cara. Acerto o parkour aqui. Sobe logo pra conseguir uma vantagem. Não, o que é isso? Você me passou. Ele não tá pra subir direto. Não, você não vai passar. Você não vai passar. Abre logo a porta. Vamos. Eu vou vencer. Volta aqui, Problems. Eu vou vencer. Sai, meu. Não, passei. Passei primeiro. Passei primeiro. E pro seu próximo jogo vai cair... Doors? Meu Deus. Eu já entrei no Doors e... A cada entidade que você encontrar no Doors, você vai ter que recriar ela aqui no Minecraft. A primeira entidade que eu encontrei foi uma sala escura. E é esse cara aqui, o Skrit. Então o Skrit, Cadu, vai ser o primeiro monstro que eu vou criar. Esse aqui vai ser o modelo dele. Eu também tive que fazer o trabalho e a animação que ele tem no jogo. Tá bem aqui, Cadu. Meu Deus do céu, que bicho feio. Mas ele não tá tão parecido como no jogo, né? É, é, que o jogo é redondo, né, Cadu? Mas ao mesmo tempo eu também fiz a animação dele de ataque. Morde, rapaz. Aí, aí doeu mesmo, hein. Esse aqui ficou mais ou menos, Problems. Mas agora volta a jogar que eu quero ver os outros. O próximo monstro veio logo depois dessa porta. No novo Doors, existe a possibilidade de acontecer isso aqui, ó. Tem uma porta errada que é a 10 e uma porta certa que é a 11. E se você for na porta errada, o monstro vende a bolcanha. O nome dele é Dupe. Jogando um pouquinho mais, as luzes piscaram. Isso quer dizer que a entidade Rush tava vindo pra me pegar. Mas você só precisa entrar nesses armários aqui, ó, pra desviar delas. E falando em armários, se você entrar em um deles, você tem a possibilidade de encontrar esse cara aqui, ó. O Jack. Dessa vez eu encontrei três entidades de uma vez, Cadu. E elas são o Dupe, o Rush... É, já vai pro seu lugar lá, Rush. Obrigado, rapaz. E claro, tá aqui o Jack. Mas tá de brincadeira, né, Problems? Que foi? Esses três aqui são imagens, não tem graça nenhuma. É, eu vou fazer o que se é assim no jogo, Cadu? É, literalmente assim no jogo. Eu vou fazer o quê? Você vai procurar um monstro melhor. Vai lá. Tá bom, eu vou lá. Jogando por mais um tempo, a próxima entidade que eu encontrei foi o Ice. Que é essa entidade aqui, que eu não posso olhar pra ela. E se não, eu tô mudando. Depois disso, na porta 35, eu encontrei o Siki, que é esse cara aí que fica correndo atrás de mim. Até que eu cheguei na sala 50. A sala da entidade Figur, esse cara aí. Que foi, inclusive, pra quem eu acabei me descuidando e acabei morrendo. Mas que pacaria, hein, Problems? Você já morreu aqui na biblioteca? O problema, Cadu, é que ela é a larga de um dos monstros mais perigosos do Roblox. O Figur. Caraca, e agora você mandou bem. Esse Figur ficou muito da hora. Mas ele não é o único. Voltando a algumas salas, já que nesse corredorzão, Cadu, a gente encontra saindo do chão o Siki perseguindo a gente. Caraca, Problems, ele ficou bom mesmo. Ele tá até correndo atrás da gente. Tá aqui a lista completa das entidades recriadas no Minecraft. Nesse aqui, você mandou muito bem. Mas agora você vai ter que recriar o jogo mais difícil de todos. Que vai ser... Tá parando... Hulu? Você é tão impossível assim, Cadu? É... Por que eu já construí o Hulu no Minecraft, hein? Mas peraí, como é que você fez isso tão rápido, cara? Foi bem simples, Cadu. Eu simplesmente baixei desse site aqui, Cadu. E além disso, eu chamei dois famões pra participar. Sim. Então você vai ter que vencer de todo mundo pra poder passar no desafio. Tá bom, isso vai ser tranquilo. O nome da cor tá lá em cima e as cartas tão na minha mão. Começando com essa carta aqui, ó. Compre mais dois. É, absurdo. Todo mundo jogou, é minha vez. E o objetivo é muito simples. Acabar com todas as minhas cartas. Menos uma carta, já tô com quatro. Todo mundo jogou. E eu não tenho azul, vou ter que comprar. E eu vou escolher o vermelho. Você gosta dessa cor, né, Cadu? Obrigado, assim eu posso pular o mel. E que é isso, o mel lançou mais quatro. Eu vou querer amarelo. Pra mim? O Chique, o Chique compra quatro. E agora, com esse mais dois, eu já tô com duas cartas. Falta pouco pra eu vencer. Tá vendo, Cadu? Tem que pensar que vai ser tão simples. Você não tá vendo, mas eu tô com uma carta aqui muito poderosa. É? Uno. Agora só falta a última carta. Mais dois, droga. O Chique mandou mais dois pra mim. E seria uma pena se eu também tivesse o mais dois na minha mão e vencesse. Não, que droga. Problems, você pode até ter passado os desafios do Cadu, mas... Que isso? Por que você me trouxe pra minha casa? O mais importante, por que tá passando desenho nessa TV? Criar jogo e vida real é fácil. Eu quero ver você recriar esses desenhos. Ah, recriar os desenhos no Minecraft é interessante. Qual que é o primeiro? Vai lá no canal da Disney, Problems. Realmente, Mel. A Disney é uma das mais famosas nos desenhos. Aí, você vai tentar encontrar a música mais vista deles. Tá, pelo visto do Letty Go tem 120 milhões. Acho que ele tem animais populares, olha isso. A música da Moana tem 789, é muita gente. Sim, é um clipe clássico que todo mundo gosta de assistir. Você não tá me pedindo pra recriar o clipe da Moana no Minecraft, não, né? Exatamente, mas eu vou pegar leve com você. Eu quero só o refrão. Primeiro, a gente precisa analisar o refrão. O refrão começa com a Moana andando pela mata, indo pra um barco na praia, e cantando loucamente aqui, né? Depois de cantar por mais um pouco, ela encontra o porquinho que tá dando aqui o remo pra ela, tá vendo? E aí, ela volta pra ilha e acaba o refrão. Bom, a ilha que a gente vai trabalhar é exatamente essa aqui. E esse aqui é o barco que ela vai pegar. Até que fica meio parecido com o do vídeo. Mas peraí, problema, você tem mó paredão branco lá atrás, o que que você tem a ver com o clipe? É, absolutamente nada, né? Mas, Mel, eu te prometo, a gente só precisa dessa ilha e mais os dois modelos. A Moana e o porquinho dela. E depois de algumas horas de trabalho... E o vídeo da Moana já tá pronto, Mel, mas antes de eu te exibir, eu não posso mostrar a música original, senão a Disney vai ficar brava comigo. Então você vai fazer o quê? Pedir pra esse pamanha cantar no lugar dela. Eu sou o pamanha. Peraí, o Stick? E ele já cantou, vamos assistir o vídeo, Mel. E tá aí o vídeo, Mel. Olha isso, tá aí totalmente igual, cara. Mas vamos ser sinceros, né? Essa valsa Stick tá complicada. Ele tentou, Mel, ele tentou. Mas, ó, passou pela folha. Correu. Foi pro barco. Tá longe. Ó, abraçou o negócio. Será que eu vou... É, 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 é. Não tem corda no Minecraft, né? Olha o que deu ali, ó. O oceano ali. Se as ondas se abrirem pra mim de verdade... Mudou de lado, ó. É igualzinho, ó. Aí chegou o porco com a pá, mulher. Que olha aí, isso ficou muito bom. Se eu for, não sei ao certo com onde eu vou. Ó, botou a pá e acabou. Caramba, Provas, ficou muito bom. Achei maneiro, cara. E esse, que que é esse que explodiu aqui, Mel? É, rapaz. É, eu acho que foi o Minitrix. Cara, esse aqui é o Minitrix do Ben 10? Exatamente. E esse vai ser seu próximo desafio. Sendo sincero, Mel, eu gostei muito do Minitrix. Mas ele ficou meio... Mas ele não funciona, não? Bom, essa vai ser a sua missão. Você vai ter que fazer funcionar. Quê? Isso mesmo, Provas, vai lá. Ah, não. O primeiro alien que eu fiz é o clássico quatro braços. Obviamente, eu queria os quatro braços dele. E eu não podia deixar de criar ele, né, mano? É o alien mais clássico do Ben 10. Aí, eu fiz a animação dele. E agora, Mel, eu posso me transformar. Eu virei os quatro braços. Olha isso. Misericórdia, esse era um dos meus preferidos, mas... Cadê o poder dele, hein? Eu quero ver ele destruir tudo. Você quer saber do poder? Então, eu vou testar ele na sua casa aqui, rapaz. Na minha casa não. Na minha casa não. Olha só o que você fez. Ah, meu... Pá, pá. Ó, Provas. Pega outro, vai. Eu quero ver outro moço. Pois é, Mel. Mas, pra sua sorte, eu já preparei todos esses aliens. Caraca, que da hora. Testa esse daqui, por favor. Ele era o meu favorito. Você acabou de falar que o quatro braços era o favorito? Ah, é... Agora é esse aqui, né? Bom, eu já me transformei nele. Caramba, fica perto de mim, não. Isso é perigoso. É, acho que eu sou poderoso mesmo, hein? Que isso? Para, Provas. Ih, eu consegui abater. Toma, toma, toma. Toma, toma. Que isso vai ser ator, rapaz? Tem também o bala de canhão, Mel. Que é... Esse é maneiro. Ele consegue virar essa giratória. É, tá bem devagar. Que consegue virar essa roda doida aqui. Tá devagar, você tem certeza? Tá devagar. É que eu tô indo devagar, né? Tchau, cara. Tchau. Você acha que é só isso, rapaz, que eu configurei? Óbvio que é só isso. Toma. Caramba. E se eu já sou rápido de bola de canhão, imagina quando eu virar o XLR8. É. Eu tô até o caso de tão rápido que eu tô indo, pelo amor de Deus. Que que é isso? Eu já fui embora. Tchau, Mel. Depois dessa eu vou fugir dos desafios. Então é isso. Tchau. Você encontrou os três Problems escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.